Olá, malta. Hoje vou pegar na Margarida, que está aqui em casa, e vou fazer uma coisa grande para fazer já há algum tempo, que é meter os tokens nas suspensões, ou pelo menos vou tentar investigar como. Quem me falou disto inicialmente foi o Filipe. Ora bem, acontece é que eu nunca mais vos dei feedback sobre a questão dos tokens. Não dei feedback até agora, porque eu estou outra vez aqui com a Margarida, e estava precisamente aqui sentado a olhar para ela e pensar, e se eu desse feedback sobre os tokens? Ela está exatamente conforme eu andei com ela da última vez, e deschiscadas de forma bruta, não é? As descadas do Carolina Micaelis, para quem conhece, é o que é. É uma parte divertida que nós gostamos de descer. E reparem como é que eu tenho a suspensão traseira e dianteira, depois de uma volta divertida com amigos. Repara que ela não está no limite, ok? Isto, este ao ringue, marca o limite. E repara também, aqui, como ela também não está no Max Travel, que é ali. O BTT, de uma forma geral, é consideravelmente mais complexo do que o ciclismo de estrada. Pelo menos no que diz respeito ao ajuste da bicicleta. Nós aqui temos que escolher pressões de pneus adequados ao terreno, temos que escolher suspensões, a forma como as suspensões se vão comportar, e isto faz com que as coisas sejam algo complicadas. E é... nós não temos que ser excelentes em todas estas coisas. É muito difícil sermos excelentes em todas estas coisas. Só mesmo a nível profissional é que alguns conseguem. Mas se nós melhorarmos um bocadinho em cada uma destas coisas, eu acredito que nós conseguimos ter um rendimento, um feedback da bicicleta, bastante melhor. E isto traduz-se em voltas mais divertidas, mais seguras, e com mais performance, se houver mais conforto disso tudo. Hoje então vou-vos dar o feedback sobre os tokens, e não só sobre os tokens, sobre também como é que eu afino as minhas suspensões de A a Z. Como é que a Margarida é afinada para este calmeirão que pesa 80 kg. Se tudo correr bem, durante em pouco tempo, estarei nos 75 novamente, e aí terei que rever os ajustes da Margarida, mas para já são 80 kg de gente. Porreira. Boa. Portanto, o meu nome é Pedro, este é o Projeto Pedal. Like, comenta, subscreve, subscreve, se ainda não estás subscrito. Vá, vai um jeitinho. Ajuda muito o canal. E vamos para mais um vídeo sobre afinar as suspensões. Eu acho que é importante dizer que suspensões é que eu tenho. Se calhar melhor do que dizer, voltar a mostrar. Então, aqui atrás nós temos uma Seed Deluxe Ultimate. E aqui à frente temos uma RockShock Seed Select. E este autoculante aqui serve só para tapar as mazelas de uma queda que eu já dei com ela. Era novinha, novinha e eu caputo. Quando eu comprei o Cicata, para quem foi acompanhando, percebeu que houve aqui algum grau de desespero em conseguir afinar isto. É difícil, ok? E eu não estava a conseguir chegar àquele toque que eu imaginava e que eu queria de uma suspensão total. E isso começou a criar, na altura, até algum arrependimento. Porquê que foi para a suspensão total? Além das despesas de manutenção, não estou a tirar da bicicleta aquilo que eu queria tirar. Até que, se viste o vídeo dos tokens, vais perceber, me falaram na questão dos tokens e que isso podia ajudar imenso no ajuste fino da suspensão. Na sua expressão mais simples, um token é isto que está aqui, na minha mão. E eu então, a partir daí, comprei os tokens. Aquilo é super barato. E comecei a fazer testes. E hoje eu vou-vos dar os resumos. O que é que resultou desses testes? Então, qual é a configuração dela? Em relação aos tokens, eu tenho a dizer o seguinte. Valeram a pena? Valem a pena? Estão quer numa, quer noutra. Aqueles que eu comprei. E eu acho que a peça em si, são plásticos, no fundo, são tão baratas, tão baratas, que valem a pena a compra, quanto mais não seja para testar. Não gostaste, perdeste o quê? 6€ em todos os da frente? O traço foi um bocado mais caro, ok? Custou quase 20 paus. Mas, pelo menos os da frente, que é onde a maior parte das pessoas tem mais problemas, vale a pena. São 6€. Ou foi o que me custou a mim? 6€? Carambas! 6€! Vamos começar pela suspensão traseira. No que diz respeito aqui à Acid Ultimate, reparem aqui uma coisa interessante, é que ela diz que o máximo são 325 PSI's. Ora bem, eu estou a usar 280 mais um token que aumenta o volume. Ou seja, é um token que ocupa mais espaço e que retira algum volume de ar ao ar. Ocupa mais. É um corpo maior, portanto, é maior. Pois, com isso. Bom, este traseiro foi aquele que me causou talvez mais dores de cabeça, porque ninguém gosta de estar a pedalar e sentir a bicicleta. Acho que grande parte do sucesso foi não só meter o token e mais pressão do que aquilo que eu estava a tentar utilizar, mas foi também andar a ajustar o rebound. E eu acho que o rebound aqui teve um papel mesmo muito, muito importante. Estás a ver aquele buraquinho ali? É por ali que tens que meter a chave para ter acesso ao parafuso que depois ajusta o rebound. Ora bem, de completamente desligado, chamemos-lhe assim, para começar a ajustar, eu dei 3 cliques no rebound do CID Deluxe Ultimate traseiro, no âmbito de touro, neste caso. 3. Esta marota foi tramada no início. Eu testei, na altura, 4 tokens, sendo que caí na embalagem bem com 5. 5, francamente, achei que seria exagero. Então, testei com 4. Andei a fazer teste aqui no Short Track. Com 4 não gostei, passei para 3. Depois não cheguei a experimentar só 2 e voltei a meter o terceiro. Ou seja, aqui à frente, e não se esqueçam que eu peso 80 kg, eu esqueci por completo a tabela que está aqui e passei a fazer só os ajustes por sensações. Eu peso 80 kg e, por coincidência, eu uso 3 tokens e 80 PSI's nesta suspensão. Quanto ao rebound, aqui, se nós ajustarmos do coelho para a tartaruga, eu ajustei com 7 cliques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cliques. O papel do rebound, no fundo, é dar-te uma resposta mais suave das suspensões. Como, por exemplo, imagina que tu estás a comprimir uma mola de aço e, se a mola não tiver qualquer ajuste de controle de retorno, ela vai-te responder com a mesma velocidade. Ou seja, tu comprimes e assim que largas, ela expande-se toda por completo. Ora, o rebound é uma espécie de amortecedor que vai regular a velocidade com que ela vai voltar à posição original. Ou seja, tu comprimes e, mediante a velocidade de recuperação, ela pode recuperar assim. Por exemplo, ou se estiver completamente aberta, ela vai responder assim. PAU! Ok. Este é o papel do rebound. Em relação àquilo que eu senti diferença em usar tokens e não usar tokens, o meu problema é que, no início, eu punha ar em ambos os amortecedores, principalmente no da frente. Foi no da frente que eu senti mais diferença. e a suspensão ou estava muito dura ou muito mole. Ou seja, eu punha muito ar e não conseguia esgotar o curso todo e ela demorava muito a responder naqueles toques mais iniciais, por exemplo, no paralelo. Muito desconfortável no paralelo. Mas, se eu a pusesse confortável no paralelo, eu bastava fazer umas escaditas quaisqueres e ela estava sempre a esgotar o curso. Sempre a esgotar o curso. A partir do momento em que eu coloquei os tokens e comecei a ajustar, com isto que eu acabei de vos dizer, aquilo que eu senti é que, por exemplo, em paralelo nós temos uma suspensão muito progressiva, muito suave, mesmo muito, muito, muito suave. Mas, à medida que ela é comprimida, ela fica cada vez mais dura, como se estivesse com muito mais ar do que está na realidade. Isto porque existe aqui um fenómeno onde os tokens vão tirar volume ao ar e então fazem com que o menor ar que tu coloques funcione cometendo mais, porque os tokens estão lá a ocupar esse volume. E é quase como se fosse um complemento no final. Numa parte inicial, aquele pouco ar vai permitir que a suspensão trabalhe bastante, mas, à medida que a apertas ela fica mais firme, mais firme, mais progressiva. É aquilo que dizem. É a palavra bonita e fancy na moda. Está mais progressiva. Pronto. Moral da história, só para terminar, sim, vale a pena. Como eu disse no início, vale a pena ou pouco dinheiro, vale a pena. Vais perder tempo, ou seja, vais ter que investir o teu tempo aí para o terreno, testar, testar, mas, no final, se tu tiveres sensibilidade para a coisa, eu acho que vais ter uma bicicleta com um comportamento muito, muito mais adequado e vais perceber também mais sobre como adequar as suspensões para várias condições, porque, entretanto, experimentaste os teus amortizos e suspensões com várias situações e vais perceber um bocadinho mais disso. Requer tempo, requer paciência. Dinheiro, requer pouco, porque é só plástico, não é? Mas é sempre aquela coisa que é tempo, é dinheiro. Por isso, dependendo da velocidade que tu chegas às conclusões finais, pode precisar de muito tempo, que é o teu dinheiro. Eu não sei se existe alguém a fazer telemetria em Portugal, que é uma forma mais técnica, mais técnica, basicamente, de ajustar as suspensões. E eu, francamente, não sei, tendo em conta aquilo que é o meu nível, se isso justificaria o valor a pagar por uma sessão dessas. Eu, se calhar, depois de experimentar, até diria, pá, sim, vale a pena investir, mas, tendo em conta que é só os profissionais que fazem isso, eu creio que o custo de uma sessão deve ser cara, e a formação para aquilo também deve ser caro, e, portanto, deve ser tudo caro. Bom, é tudo por aqui. Fica aqui o feedback dos tokens e das suspensões. Pelo menos dou-vos a ideia de como é que eu ando. Gosto imenso do comportamento da bicicleta neste momento. Posso mexer ligeiramente nas suspensões, se for para ir para terrenos um bocado mais agressivos, se for para rolar mais um bocado, por exemplo, para rolar mais um bocado, dou-lhes um bocadinho mais de ar, para ir buscar um bocadinho mais de firmeza. Mas é este, a minha linha, basicamente, standard, os meus pontos de partida para ajustar. 280 PSIs no amortecedor traseiro, com um token o maior que existe para este amortecedor, 80 PSIs na suspensão dianteira, com 3 tokens específicos da RockShock. Usei material de origem, ok? É importante, porque isto é tudo material caro, não vale a pena ir ao AliExpress. Nisto não vale, material de origem, ok? Bah, gente boa. Eu por hoje fui. Bah, beijinhos às primeiras boas, eu volto no próximo, até à próxima. Para estar aí hoje, me foco. Claro, claro. 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 A CIDADE NO BRASIL